Estamos de volta com a doutora Joelma Noronha, como falei pra você, hoje a gente fala sobre fibromialgia. A doutora Joelma é especialista, reumatologista, a gente estava até conversando aqui no intervalo como essa doença é estranha, viu? Que aparece assim, ó, do nada, né? A fibromialgia, gente, é uma doença crônica caracterizada pela dor no corpo todo. Ela é um distúrbio em que a dor é amplificada e as sensações que normalmente não provocariam dor começam a causar sintomas muito, muito dolorosos. Quem sofre com fibromialgia relata que são dores, assim, que não conseguem explicar. A fibromialgia não é perigosa, nem apresenta risco à vida. No entanto, os sintomas persistem e aí podem ser muito perturbadores, né? Porque quem gosta de viver com dor, né, doutora? Ninguém, ninguém quer viver com dor. A doutora Joelma Noronha está aqui hoje pra gente conversar. Bom dia, doutora. Bem-vinda ao nosso Bom Demais. Bom dia. Na verdade, como você falou, é uma doença que não vai trazer um risco de vida, mas ela traz um impacto na funcionalidade do dia a dia, né? Quem é que vai conseguir exercer suas tarefas? Seu trabalho, ou as tarefas do lar, ou cuidar da família, ou cuidar dos filhos. As tarefas que a gente faz no dia a dia é sentindo dor constantemente, né? Então, assim, não é que seja uma coisa letal, mas impacta muito na funcionalidade. E a fibromialgia geralmente acomete, principalmente mulheres e jovens. Então, são pessoas que precisam estar produzindo, são pessoas que precisam estar com a funcionalidade bem ativa, precisam estar trabalhando, tem, geralmente tem filhos, né? Às vezes, filhos pequenos. Então, assim, ela traz esse impacto negativo em relação à funcionalidade. Isso cria meio que um ciclo vicioso, porque a pessoa começa a ficar muito... Além da dor, ela começa a ficar muito triste, muito... Até com sintomas de depressão, de ansiedade. É, por não conseguir executar as suas coisas, né? A gente estava acabando de falar, a vida é muito acelerada, a gente tem que fazer muitas coisas durante o dia. E a dor te impossibilita muito. Nossa, demais. Sem falar que a fibromialgia, geralmente os pacientes com fibromialgia dormem muito mal. E você sabe que quando a gente dorme mal no outro dia, a gente não está bem. Sempre está sentindo mais coisas. E essa dor é uma dor que não para, assim, né? Não tem hora para chegar, ou tipo assim, não, vou doer agora, vou parar para tu dormir, aí quando você acordar, eu volto a doer, né, doutora? Normalmente é um quadro, assim, crônico, né? São anos, né? De sintomas. E tem períodos de piora, tem períodos de melhora. Claro que a pessoa que está bem tratada, adere bem à parte física, a exercícios físicos, consegue dormir melhor, consegue gerenciar melhor o estresse, né? Porque o estresse do dia a dia é um grande gatilho também para isso. Então, essas pessoas ficam melhor. Mas, quando tem algum gatilho, assim, passou algum estresse, ou não está conseguindo fazer os exercícios, quando tem algum gatilho, normalmente a dor intensifica. Então, a gente fala que tem períodos de melhora, tem períodos de piora. Bom, a gente tem um VT que preparamos aqui para compartilhar com vocês sobre fibromialgia. Temos depoimentos também e já já a doutora explica um pouco mais. Você já pode mandar sua pergunta também pelo nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. Salta aí, vamos ver. Conviver com a dor não é nada fácil. E, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas que lidam com a fibromialgia. O problema é que afeta pelo menos 3% dos brasileiros. Mas, afinal, o que é a fibromialgia? Esse é o nome conferido a uma alteração reumatológica que causa dor crônica e uma série de sintomas desagradáveis, como cansaço e dificuldade para dormir. A fibromialgia é uma doença não articular e não inflamatória comum, mas mal compreendida e caracterizada por dor generalizada, às vezes intensa, sensibilidade generalizada dos músculos, áreas ao redor de tendões e tecidos moles adjacentes, rigidez muscular, fadiga, confusão mental, transtorno do sono e diversos outros sintomas somáticos. A doença causa dores e desconfortos com duração superior de até 3 meses e que podem sumir e voltar de acordo com alguns gatilhos, como o estresse, o desenvolvimento de doenças ou acontecimentos de eventos traumáticos. Outra característica marcante desse problema é a sensibilidade exacerbada à dor. Alguns pesquisadores acham que isso acontece por conta do modo como as mensagens são enviadas ao cérebro, mas ainda são necessárias novas pesquisas para entender esse mecanismo. A fibromialgia é comum ocorrendo sete vezes mais em mulheres, geralmente jovens ou de meia-idade do que em homens, crianças ou adolescentes. Em virtude da diferença entre os sexos, às vezes ela não é percebida em homens. Frequentemente ocorre em pacientes com outras doenças reumáticas sistêmicas concomitantes não relacionadas, complicando assim o diagnóstico e o tratamento. A fibromialgia é um problema bem sério, que pode prejudicar fortemente a qualidade de vida das pessoas que lidam com ele. Então, se você acha que está passando por esse tipo de sintomas, procure um médico para que o diagnóstico seja fechado quanto antes. Está aí, gente, um breve comentário sobre o que é a fibromialgia, né, doutora? A doutora está aqui para aprofundar ainda mais. E eu estava perguntando para a doutora aqui, quanto tempo que dura, né? A gente já falou como aparece, né? Quanto tempo dura para a gente realmente descobrir? É fibromialgia? Por definição, a fibromialgia é uma dor muscular difusa, ou seja, não é só no braço, não é só na perna, é no corpo todo. E os sintomas já estão persistindo há mais de três meses, porque isso pode diferenciar de uma dor mais aguda. Porque você pode ter uma dor por má postura, você pode ter uma dor porque dormiu por cima do braço. Isso não é fibromialgia. Então, a fibromialgia, por definição, é dor difusa com duração mais do que três meses. Mas é importante salientar que não é só dor. Tem outros sintomas clínicos que podem vir junto. E, às vezes, o paciente fala muito mais de fadiga, aquela sensação de indisposição, de fadiga crônica, né? E o sono ruim, ou mesmo que dorme, o sono não te repara, o sono não te deixa descansado. Então, assim, um sintoma comum de fibromialgia é aquela história que estou sempre cansado, estou sempre indisposto, eu já acordo cansada. Então, isso aí impacta muito também na funcionalidade. E o que foi comentado aí no vídeo, que eu acho muito importante, é que a aceitação disso no meio que a pessoa convive é muito difícil, porque é uma doença meio que invisível. Você não vê um sintoma, não é uma doença articular, não é uma doença articular para você ver a articulação inflamada, né? Não é uma doença, mas a pessoa está sempre fadigada, a pessoa está sempre indisposta e com dor crônica. Então, aquelas pessoas que convivem com ela no trabalho, em casa, familiares, começam a achar meio... Ah, está com aquela chatice de dor de novo. Frescura. Ah, está com essa frescura de dor de novo, né? Então, isso aí acontece quase em 100% nos pacientes com fibromialgia. Isso aí causa mais desânimo, isso aí causa, às vezes, depressão, né? Isso aí vai impactando de uma forma muito negativa no sintoma, na doença em si. Então, essa aceitação, tanto do paciente, que ele precisa se entender, ele precisa entender o que é que é o gatilho. Ah, se eu tiver um estresse, eu entro em gatilho. Se eu ficar sem ir treinar na academia, eu começo outro gatilho. Se eu dormir mal, eu é outro gatilho. Então, a pessoa tem que entender quais são os seus gatilhos, ela tem que entender como é que a doença funciona nela. E nem todas as pessoas são iguais. E essa conversa, né, que a gente está tendo aqui, é importante para disseminar o conhecimento sobre essa doença e as pessoas começarem a entender melhor o portador de fibromialgia e não ficar aquela história. Está inventando porque está com preguiça de trabalhar. Já começou de novo, já começou. Já começou o papo chato, né? Então, assim, essa visibilidade, quando a gente traz esse tema, principalmente para a mídia, essa visibilidade é importante também no tratamento, né? Porque se as pessoas que convivem com você te tratar, te entender melhor, vai ser muito melhor para o seu tratamento. A Maria do... Maria, Rita, está perguntando se tem cura. Então, o paciente com fibromialgia, ele pode viver perfeitamente bem, né? Agora precisa ter um entendimento, né? Ele precisa saber quais são os gatilhos, né? A gente fala gerenciar estresse. Eu uso muito essa palavra quando eu estou conversando com os pacientes, porque fugir de estresse não dá. Não dá, né? A gente tem estresse... É a vida. É, a gente tem estresse. Às vezes, numa conversa com família, lá de domingo, a gente tem estresse em casa, a gente tem estresse no trabalho. Isso acontece. Mas a gente precisa gerenciar estresse. Eu sempre converso com os pacientes assim. Aquelas coisas que eu posso resolver, que tem como eu ajudar a resolver, ok. Aquelas coisas que não dá, que não está no meu, principalmente essas questões familiares, às vezes. Essas coisas que não está no meu poder resolver, eu tenho que me afastar um pouco, né? Eu tenho que gerenciar estresse. Então, isso aí é um grande fator. O sono também, procurar dormir bem. É um grande fator de melhora para essa cura, né? Que todo mundo quer, que a gente fala em remissão ou ficar a maior parte do tempo sem sintomas. E outro fator importantíssimo para a pessoa ficar bem, além de alguns medicamentos que realmente a gente precisa prescrever, é o exercício físico. E que muitas pessoas acham que não pode fazer exercício físico. Quanto mais eu condicionar meu físico, uma vez que é uma doença muscular, então eu estou apta a fazer exercício. E você viu aí que a doença acomete muito mais mulheres jovens. Então, são pessoas que têm aptidão para o exercício. Claro que essas pessoas vão ter uma adesão mais baixa ao exercício. Porque uma pessoa que não dorme bem, ela não vai aderir tão bem ao exercício. Uma pessoa que está sempre fadigada, ela não vai aderir tão bem. Então, esse treino lá com o educador físico, precisa ser muito bem direcionado para aquela condição. Então, esse é o grande problema. Esse é o grande problema, porque não vai ser um treino igual para todo mundo. Então, precisa ser direcionado. Então, esses são os caminhos da remissão, que é essa cura que todo mundo quer. Bom, a gente tem perguntas de telespectadores já preparadas nas cartelas. Vamos para a primeira pergunta, meninos. Pode colocar a primeira cartela aí, por favor. Existe mudança na dieta ou suplementos que podem ajudar a aliviar os sintomas da fibromialgia? Em relação à dieta, o que a gente recomenda é essa dieta que a gente já orienta para os pacientes terem um bem-estar do organismo. Então, evitar alimentos muito processados, industrializados, muito carboidratos, muito açúcar, muito sal, muita gordura. Porque são alimentos e é uma dieta que vai deixar a pessoa mais congesta, até mais pesada. Então, vai dificultar todo esse manejo da doença, que necessita muito dessa parte física também. Então, a orientação de dieta não tem um alimento proibido, né? Mas a gente tem que procurar fazer aquela alimentação mais saudável possível. Eu falo sempre assim, a alimentação caseira. A gente sabe o que é aquela comidinha saudável, né? Não precisa ter aquele alimento proibido, mas a alimentação mais saudável possível. Vamos lá para a próxima pergunta que a gente pode compartilhar com todos. Qual o tratamento mais eficaz para gerenciar a dor e a fadiga associados à fibromialgia? Ah, isso aí é muito individualizado. Cada paciente não tem um tratamento universal. Doutora, mas é indicado para todas a atividade física? É. Todos, né? Na verdade. Existe o tratamento medicamentoso, por exemplo, uma paciente que está dormindo muito mal. Eu tenho que interferir no tratamento medicamentoso para melhorar o sono. Uma paciente que está sofrendo muito de ansiedade, muito de angústia. Às vezes a gente precisa fazer algum medicamento nesse sentido, melhora a fadiga também, consequentemente. Então, assim, a gente tem que individualizar o tratamento de acordo com o paciente, de acordo com o sintoma. E o exercício físico, principalmente de fortalecimento, alongamentos aeróbicos, ele entra junto desde o início. A Maria José está perguntando também a respeito disso. Qual seria o melhor exercício para quem tem fibromialgia? O que é recomendado é esse tratamento misto, né? Tanto o tratamento medicamentoso, para eu melhorar a dor, até para a pessoa aderir melhor ao exercício. E o tratamento não medicamentoso. O tratamento não medicamentoso envolve a alimentação, que é essa alimentação mais saudável, psicoterapia. Às vezes precisa vir junto, né? Para aquelas pessoas que estão mais ansiosas ou deprimidas ou angustiadas, psicoterapia. E, principalmente, a parte do exercício físico. O exercício físico recomendado, ele tem que envolver exercícios de alongamento, fortalecimento muscular e aeróbicos. Claro que isso vai ser uma coisa muito personalizada, de acordo com cada paciente. Você pode conseguir fazer um tipo de exercício que eu não consigo. Isso aí pode me desanimar. Aí já desiste, né, doutora? É, porque se eu for para um exercício que foi prescrito para mim, pelo educador físico, e não caiu bem para mim naquele dia, né? Então, eu vou sentir mais dor e isso vai me desanimar. Então, precisa ser personalizado dia a dia. Tem dia que a pessoa está pior, faz mais um alongamento, faz mais um exercício mais leve. Tem pilates. Pilates pode fazer, doutora? Pode sim, pode sim. O exercício é super recomendado, só que ele precisa ser individualizado e eu ainda digo mais. Tem que ter muita persistência, porque tem dia que você está mesmo, não está legal, mas mesmo assim tem que ir. Nem que você fale lá para o professor, professor, hoje eu não estou legal, vamos fazer só um alongamento. Mas é importante ter essa persistência. Olha só, gente, é tão importante. Às vezes a gente fala, leigos, eu falo leigos assim, não médicos falando sobre atividade física, sobre a constância. As pessoas, eu vou não, vai piorar. Não sabe de nada não, eu tenho que ir para o médico. Aí chega no médico, o médico pergunta, você está fazendo atividade física? Você está fazendo um acompanhamento psicológico? Na verdade, é um acompanhamento multidisciplinar, né, doutora? É, o tratamento de fibromialgia é multidisciplinar, é o que deixa mais difícil até essa adesão, porque envolve muita coisa. Não é só um medicamentozinho, seria até mais fácil. Se tivesse uma pilulazinha, toma, fica bem, né, não é. É um tratamento multidisciplinar e eu ainda digo mais, é um tratamento contínuo. Contínuo, né, doutora? Não pode tirar férias do tratamento. Pois é, é muito, é triste assim, eu fico falando triste, porque cada vez mais a idade das pessoas que, como que eu falo, que tem fibromialgia, adquirem a fibromialgia, estão diminuindo, né. É sinal de que a vida está precisando dar uma pausa, né, uma desacelerada. Vamos ver aí um depoimento de uma pessoa que convive com a fibromialgia, né, já tem bastante tempo, né. Vamos ver aqui o que ela disse pra gente, solta aí. Sou Elizabeth Albuquerque, tenho 62 anos, em 2015 fui diagnosticada com fibromialgia. Desde o momento em que eu fui diagnosticada com fibromialgia, eu passei a ser acompanhada pela médica reumatologística, a doutora Joelma Noronha, e isso deu muito mais fácil pra que eu pudesse conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Fibromialgia, por ser uma doença incapacitante, a gente tem uma rotina que a gente, às vezes, não consegue cumprir. Então, é muito complicado, você tem dificuldade, você dorme a corda cansada, você tem dores por todo o corpo, você tem que cuidar também da sua saúde mental. E através do acompanhamento com a reumatologista, eu fui recomendada a ter. Eu faço tratamento com psiquiatra, com neurologista, com ortopedista, quando eu preciso. E hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, desde que, aceitando o convite da doutora, a proposta da doutora Joelma, eu sou, me considero até atleta hoje, faço atividade física todos os dias, me cuido da minha alimentação, cuido da minha saúde mental e fibromialgia tem como você fazer o seu tratamento acompanhado e ter uma melhor qualidade de vida. Olha só, gente, que depoimento maravilhoso. A doutora Joelma estava dizendo aqui que ela corre oito quilômetros. Doutora, posso confessar bem que nem eu corro oito quilômetros. Nem eu. Nem eu corro oito quilômetros. Antigamente, eu corria cinco e ainda não tinha conseguido chegar a oito quilômetros. Mas olha só, que bacana a gente ouvir pessoas que convivem normalmente com a fibromialgia e vivem normalmente dando essa pausa aí na dor junto à fibromialgia. Não é isso, doutora? É isso. É a pessoa entender o que é a doença, como é que essa doença está te atingindo, entender os gatilhos. E é como a Beth falou, tem dia que a gente não está tão bem, precisa desse tratamento multidisciplinar e precisa ter essa insistência, né? Porque o que acontece muito na fibromialgia é essa adesão do exercício. A pessoa vai um dia, aí sente alguma dor, aí não quer ir mais. Ou falta uma semana. Então isso é muito ruim. É, toda vida é um recomeço. Isso é muito ruim. Tá aí. Vamos para a próxima pergunta, antes da gente finalizar aqui com a doutora Joelma. Qual o papel da terapia física ou exercício na gestão da fibromialgia e que tipo de atividade são recomendadas? Nós já pontuamos, né? Mas vamos aqui mais uma vez reforçar, né, doutora? É. Isso aí é fundamental. Se a gente for ler todas as diretrizes de fibromialgia, eles colocam o medicamento de acordo com a sintomatologia do paciente e os medicamentos é ali enquanto está precisando, né? Se a pessoa está dormindo muito mal, pode entrar com o medicamento. Mas de repente, se ela depois começar a dormir melhor, a gente já tira o medicamento. É sempre querem tirar, né? Não necessariamente vai ficar tomando medicamento sempre. Mas o condicionamento físico é importantíssimo, né? Uma vez que é uma doença muscular e que causa dor e fadiga. Então, assim, não tem uma pílulazinha mágica. Mágica. Ah, se tivesse. Ah, se tivesse, doutora. Precisa desse condicionamento físico e precisa realmente ser bem prescrito para melhorar a adesão, né? Para não ter aquele negócio. Fui uma vez, fiquei com dor, não fui mais. Não fui mais. E em relação à modalidade do exercício, qualquer exercício que a pessoa tenha aptidão, não necessariamente precisa ser a hidroginástica ou o pilates, qualquer exercício que a pessoa tenha aptidão, mas que envolva sempre no treino alongamentos, fortalecimento leve, amoderado. Por exemplo, tem gente que já está conseguindo fazer um fortalecimento mais moderado, um exercício aeróbico mais intenso. Então, ali, de acordo com a aptidão da pessoa. É começar, viu, gente? Viu, Maria? Começa. Ela já perguntou. Parece que a doutora está aqui ouvindo a Maria fazendo as perguntas. Ela está perguntando se a hidroginástica era boa para fibromialgia. Maria, começa. Vai lá, começa. O importante é começar. Viu? Vamos lá, antes da gente ir para o intervalo, para a próxima pergunta aí que a gente tem aí para compartilhar também. Existem terapias não medicamentosas, como fisioterapia ou terapia ocupacional, que podem ser benéficas aí para a minha condição? Sempre. 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 A gente até falou aqui. Na verdade, é junto com o tratamento. Nunca pode passar. A parte física é importantíssima. Tá aí. Próxima pergunta. Vamos ver. Como posso lidar com o impacto emocional e psicológico da fibromialgia com ansiedade e depressão? Estão muito ligadas, né, doutora? É. Estão muito ligadas. Na verdade, eu falo que é um ciclo vicioso, né? Porque isso vai impactar na sua funcionalidade, você quer produzir, às vezes você tem a mente acelerada, quer fazer, fica ansiosa porque não está conseguindo fazer. E aquilo ali te gera tristeza, te gera depressão, teu sono fica pior, angústia, né? Mais fadiga. Então, fica naquele ciclo, né? Uma coisa trazendo outra, uma coisa trazendo outra. Aí, o que é que eu falo sempre? A pessoa tem que entender qual é aquele gatilho, o que é que te está deixando tão ruim e dar uma quebrada nesse ciclo. Você tem que quebrar esse ciclo que uma coisa vai levando outra, uma coisa vai levando outra. Na verdade, na consulta médica, o que a gente procura fazer é fazer com que a pessoa entenda. A gente ajuda de várias maneiras a pessoa a melhorar, a pessoa a entender. Mas quem tem que quebrar esse ciclo é o próprio paciente, né? Ele tem que entender que aquilo ali está causando uma disfunção muito grande, né? Imagina uma pessoa jovem que tem toda a vida para agir, para fazer suas coisas, e ela acorda de manhã tão indisposta que não quer nem levantar. Então, isso aí causa realmente um estado psicológico muito ruim, né? Que vai cada vez impactar pior no sintoma de dor e fadiga. Doutora Jaelma, que depoimento maravilhoso, que presença maravilhosa. Tem muitas perguntas aqui. A Daílta está perguntando se aqui em Teresina tem lugar próprio para tratamento de fibromialgia. Tem, sim. A doutora Jaelma estava falando que tem até um grupo aqui, né, doutora? Vamos compartilhar? A gente faz esse trabalho de divulgação justamente porque a gente vê na prática clínica que essa não aceitação, colegas de trabalho, familiares, isso aí traz um malefício muito grande dos pacientes. Então, tem o grupo que é coordenado até pela Beth, que acabou de falar, que é o Fibromialgia Nordeste Brasil. Podem seguir no Instagram, que tem sempre lives, tem sempre esclarecimentos. Elas fazem muita, uma divulgação muito boa sobre isso. E a gente precisa fazer, assim, um centro só de fibromialgia? Não, a gente não tem isso aqui. Eu até desconheço que tenha isso aqui no Brasil. Mas a gente tem uma certa, uma certas parcerias, né, educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, então assim. E que compartilha com outras pessoas que têm o mesmo problema, né, doutora? A partir do diagnóstico, né, o diagnóstico médico, a gente vai indicando, né, ó, é bom que você propôs isso aqui, a gente vai indicando até as orientações de como deve ser esse treino, porque uma vez que a pessoa passa lá na consulta médica e a gente faz o exame físico e a gente vê como é que tá o estado muscular e articular dessa paciente, então é importantíssimo que eu tenha essa conversa com o educador físico. Olha, mais ou menos assim, que deve ser o treino e tudo, então toda essa conversa a gente tem que ser mesmo multidisciplinar. Qual o Instagram? Tem que ser compartilhado. Qual o Instagram? O Instagram do Fibromialgia Nordeste Brasil, tem essa parte de lives, e o meu Instagram é Joelma Norões Reumato. A gente já tava colocando aí, Joelma Norões Reumato, que a gente sempre faz isso. E Fibromialgia Nordeste Brasil. Tá aí, gente, sigam, acompanhem, busquem uma melhor qualidade de vida, busquem fugir aí dos monstros que cercam as nossas cabeças diariamente, que todo mundo tem, né? Exato. Dos bichos aí, quem não tem? É, o homem não tá vivo. Exato. Quem não tem, não tá vivo. Quem não tem estresse. Quem não tem? Mas a gente sempre tá buscando aí tentar melhorar, né? Que eu possa ter ajudado vocês junto com a doutora Joelma hoje, né doutora? Amei a sua participação aqui, muito obrigada, tem uma energia maravilhosa. Eu espero que vocês possam ter recebido aí também do outro lado da telinha.